Olá, hoje vamos apresentar os recursos Rótulo, URL e Arquivo. O primeiro recurso que vamos apresentar é o recurso do tipo rótulo. Rótulos serão trechos de texto e imagens que podem ser exibidos dentro do próprio corpo do curso ou disciplina. Como exemplo, no tópico 2 do nosso curso disciplina, temos logo depois do título um recurso do tipo rótulo. Neste caso, ele apresenta somente texto, mas poderiam ser textos e imagens. Também temos o recurso do tipo URL. URLs são usados para acessar links externos à plataforma. Geralmente, são utilizados para linkar webconferências, podcasts ou recursos de sites externos. Bom, reconhecemos o recurso do tipo URL por seu ícone e pelo título, que no caso chamamos este recurso do tipo URL de recursos do tipo URL. E podemos clicar sobre esse recurso. Ao clicar sobre esse recurso, o comportamento pode variar dependendo da configuração deste recurso. Ele pode nos levar para uma nova página dentro da plataforma, com descrição e acesso ao link, ou no caso, a URL. Ou, como está configurado neste caso, a URL pode ser aberta em uma nova janela. Clicamos então sobre o recurso do tipo URL. Uma nova janela é exibida e a página será carregada. Agora, falaremos sobre o recurso do tipo arquivo. Ele é geralmente utilizado pelo editor do curso ou disciplina para exibir arquivos, PDFs, imagens, que não necessariamente precisam ser exibidos no corpo da página. O recurso do tipo arquivo pode ser reconhecido com seu ícone. E, clicando sobre o recurso do tipo arquivo, o comportamento pode variar um pouco, dependendo das configurações. Podemos ser direcionados para uma página com descrição do arquivo e o link para download. Ou, como configurado neste caso, clicando sobre o recurso do tipo arquivo, vamos baixar o arquivo onde ele pode ser visualizado com o software que tivermos disponível em nosso computador. Vamos clicar sobre o recurso do tipo arquivo. Verifiquem que o arquivo foi baixado. Estes foram os tipos básicos de recurso que um curso ou disciplina pode exibir. E até o próximo vídeo.